Um motociclista foi morto a tiros hoje à tarde no Parque Ribeirão, Zona Oeste da cidade. Segundo informações iniciais, criminosos em um veículo efetuaram os disparos contra o homem, que estava na rua João Guião. O condutor perdeu o controle da moto e bateu contra uma árvore. A polícia isolou o local para o trabalho da perícia. Até o momento, ninguém foi preso.